A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês um webinar técnico sobre o software de programação da família Visium, CLP com HM incorporada, o VisiLogic. Lembrando que essa apresentação faz parte de uma série de webinars que estamos desenvolvendo e apresentando nesse período. E como vocês podem observar, o objetivo é atualizar vocês, nossos clientes e parceiros, sobre equipamentos e ferramentas que poderão auxiliá-los na implementação dos seus projetos, das suas máquinas, tanto para a automação industrial, como predial, como automação em geral. A inscrição para os demais webinars que ocorrerão neste mês ainda, ao longo desse período que estamos em recesso, vamos dizer assim, em casa, podem ainda ser feitas através do nosso site. Então, vai lá no site, faça a inscrição e fique por dentro das novidades e acompanhe também pelo nosso site. E ao longo dessa apresentação, eu peço que vocês deixem suas dúvidas nos campos de comentários, perguntas, e no final da apresentação eu deixo um tempinho aí para respondê-las, ok? Bom, vamos lá. Na apresentação de hoje, nós vamos conhecer a ferramenta de programação das famílias de CLP com HM incorporada, Samba e Vision, o Vizilógico. Nós vamos conhecer os recursos que o Vizilógico apresenta e conferir na prática como criar um projeto, selecionar um hardware, criar tela, programa lógica e fazer um download para o CLP. No webinário anterior, em webinários anteriores, nós conhecemos a família Vision, a família Samba, o qual o Vizilógico é dedicado, mas é importante destacar para vocês que a família Vision, ela é uma linha muito versátil com diversas configurações de I.O. ou telas, que partem de 3.5 até 12.1 polegadas, além, é claro, dos muitos recursos que cada equipamento oferece. E a linha Samba, que é uma solução de CLP customizada para o nosso mercado, para atender pequenas e médias aplicações, mantendo um bom custo-benefício com as suas configurações de I.O. e telas de 3.5, 4.3 e 7 polegadas, coloridas e touchscreen também. O software de programação Vizilógico é um ambiente que permite a criação de todas as telas, desenvolvimento da lógica ladder, configuração de protocolo, tudo que é referente à linha Vision e Samba. E nós vamos conferir aí algumas características desse software. Ele é um único ambiente de programação para o CLP e para a IHM do CLP, como é um CLP com IHM incorporado, você desenvolve tudo em um único software. ele possui um ambiente super amigável, bem intuitivo, que você nota já no primeiro contato. Só um minutinho que eu recebi aqui uma mensagem de problema no áudio, vou repetir aqui, que nós tivemos um problema no áudio. Ele é um software que apresenta um ambiente amigável e muito intuitivo, que você já percebe logo nos primeiros contatos que você tem com o software. Ele possui muitos recursos gráficos na sua biblioteca, além de permitir a importação de imagens externas da sua preferência. O que você tem em imagem da sua empresa, imagem de processo, já que você quer incluir, você pode colocar também. O Vizilógico permite isso. E o melhor de tudo, o Vizilógico é um software totalmente gratuito. Ele não tem custo nenhum. Ele pode estar disponível para download no nosso site. Vamos conferir agora algumas funcionalidades do software, para a linha Vizilógico e Samba, que o Vizilógico nos apresenta. Começando por um aspecto de muita relevância, principalmente nos dias de hoje, pela situação que estamos passando, onde se caracteriza uma grande dificuldade de acesso à planta, devido às medidas de distanciamento que foram implantadas, a possibilidade de acessar remotamente a máquina ou o processo se tornou cada vez mais requisitada. E parece fazer muito mais sentido do que antes. Então, mais do que nunca, é obrigatório que atualmente, hoje, seja possível você acessar o seu processo de qualquer hora e de qualquer lugar. E as ferramentas de acesso remoto disponíveis aí, permitem você interagir com a sua aplicação, com o seu processo, com a sua máquina, como se você estivesse na planta, do lado do CLP. Então, vamos ver aí, através do acesso remoto, o que é possível nós estamos realizando. Controlar e monitorar a máquina, ou o processo, a partir de qualquer hora e de qualquer lugar. Solucionar problemas remotamente, sem a necessidade de enviar um técnico ao local. Realizar setup e comissionamento do processo. Atualizar, modificar o software, monitorar online, a lógica, fazer atualização de firmware, download remoto. Então, tudo você consegue fazer isso aí remotamente, toda a manutenção do software, do aplicativo. Modificar receitas do processo, a distância, por exemplo, alterando em lote de produção. E, com o acesso remoto, você realiza uma intervenção em tempo real, elimina custos, com viagem, por exemplo, com mão de obra, e ainda tem um ganho de tempo muito grande. Então, a solução de acesso remoto, hoje, ela está sendo muito mais bem vista, vamos dizer assim, até pela crise que estamos passando. Mas como que eu posso realizar esse acesso remoto? Como que eu implemento isso no meu processo, na minha empresa, na minha máquina? Então, vamos conferir algumas ferramentas que o VisiLogic e a linha SunbeVision nos oferecem. Começando por uma maneira simples, já bem conhecida no mercado, mas ainda funcional, que é através do envio de mensagens SMS ou e-mail. Nós podemos tanto receber alertas de alarmes que estejam acontecendo, por exemplo, no processo monitorado ali, o CLP nos envia esses SMS ou esses e-mails, informando o que está acontecendo, como também nós podemos enviar mensagens para controlar o acionamento. Pode mandar um SMS lá simplesmente, falando, liga um motor, liga uma bomba, você pode controlar o seu processo remotamente, através de SMS também. Através também da implementação de páginas web. Então, você cria um sistema com variáveis para serem visualizadas e controladas, inclusive, também você pode modificar, através de um navegador web, como o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, o Safari, por exemplo, qualquer um aí da sua preferência. Então, você consegue monitorar o seu processo através de uma página web, com esse controle remoto dele. E uma outra opção também é realizar o acesso através do aplicativo Remote Operator, que é um aplicativo dedicado aí da Unitrunes para séries Vision e Samba. Então, através desse aplicativo, é possível acessar remotamente o seu CLP, usando o seu smartphone, um PC, um tablet, que você tiver. Com o Remote Operator, é possível você visualizar e operar a tela da IHM, do controlador, do CLP, como se você estivesse ali na frente dele. Ele é literalmente um espelhamento da tela do equipamento. Então, você pode visualizar, acionar botões, alterar valores, tudo remotamente, pelo seu smartphone, ou pelo seu PC, ou tablet, que você tiver. Então, trocou a tela ali no aplicativo, ele está trocando lá na IHM, no CLP também. E, para trabalhar em conjunto com o Vizilogic, existe uma série de funcionalidades avançadas, que são disponibilizadas através de softwares que estão disponíveis para download, sem custo, no nosso site, que elas visam agregar mais valor no seu projeto, de facilitar o desenvolvimento quando você precisa de alguns recursos específicos, ou até mesmo uma modernização da sua máquina, do seu processo. Então, agora, vamos conferir brevemente algumas funcionalidades, algumas das funcionalidades principais, e vamos fazer isso aí através de alguns exemplos práticos, de necessidades que surgem nos projetos do dia a dia. Então, vamos lá. Por exemplo, imagina que o seu cliente apresente um problema na máquina, e é necessário que você assuma o comando da mesma para operar remotamente, porque você não está próximo do CLP. Então, como que você procede nesse caso? Por exemplo, com o programa Remote Operator. Através do seu computador, ou tablet, ou smartphone, que você tiver, você pode acessar todos os CLPs configurados, somente selecionando ali qual você deseja operar. Então, basta você selecionar o CLP desejado, assumir o controle dele, como se você estivesse ali na frente do equipamento mesmo. Então, por exemplo, no caso de uma linha de produção com diversos CLPs em rede, você pode acessar cada uma das máquinas sem a necessidade de se locomover ao longo de toda a planta, que muitas vezes é muito grande. Então, você não precisa fazer esse deslocamento, basta você acessar pelo aplicativo Remote Operator. E uma outra situação, então, aqui. Como que nós procedemos, por exemplo, para armazenar ou alterar uma grande quantidade de receitas dentro do CLP, como que a gente pode obter esses dados do equipamento. Através do SD Card Suite, um aplicativo dedicado para a linha Vision e Samba. Os equipamentos que possuem a leitura de cartão SD, nós podemos utilizar o SD Card Suite, que é um programa que acessa o cartão SD através de uma comunicação internet ou serial, que você já tiver pré-configurado. Então, é possível você coletar dados e arquivos remotamente, que estão dentro do cartão SD, e também, inclusive, realizar uma leitura dos dados do cartão SD diretamente no CLP, em tempo real. Você consegue monitorar online os valores dentro do CLP, dentro das receitas e modificá-los também. E uma outra situação, por exemplo, imagine que o seu cliente precisa coletar dados da produção, como, por exemplo, receitas ou dados de medições, para, posteriormente, gerar um controle de engenharia através de planilhas Excel. Como que nós procedemos nesse caso? Por exemplo, com o programa Data Export. É possível você fazer isso de uma maneira muito simples com esse aplicativo. Você configura um PC através de uma conexão Ethernet ou serial e cria rotinas para a extração desses dados. Uma rotina diária, por exemplo. Vamos supor, a cada uma hora você realiza a coleta desses dados durante um período de 30 dias, por exemplo, ou a cada duas horas, a cada dez minutos. você que vai criar a sua rotina ali. Aí ele vai coletar automaticamente, ele vai estar comunicando com o CLP e automaticamente ele fica coletando esses dados no tempo ali que você pré-determinar, na sua rotina que você criou. E já salva isso diretamente numa planilha de Excel ou CSV. Você escolhe o formato ali. Então já fica prontinho ali para você analisar os seus dados, para a engenharia cuidar dessa análise desses dados. Então, é um software muito eficiente e muito bacana e bem simples também de ser configurado. E como você, programador, ou você também que é um cliente que desenvolve máquinas, você pode garantir que ninguém copia o seu programa sem autorização. Ninguém vai copiar ali a sua máquina que você criou, o seu projeto. Então, além, é claro, das senhas que você pode colocar no programa, nas rotinas ladder ou para upload, por exemplo, o aplicativo, você pode utilizar o programa Univision License. Ele é muito simples também de configurar e é uma ferramenta muito eficiente. O programa, aplicativo, desenvolvido pelo programador ou pelo fabricante da máquina, ele somente vai poder ser descarregado em equipamentos com números de série determinados que você configurou lá. Então, mesmo se outra pessoa tiver acesso ao programa por algum motivo, mesmo apesar que você colocou senha, de repente você esqueceu de colocar senha, mas a pessoa teve acesso ao seu programa, ela não vai poder descarregar o seu programa em outros equipamentos que você não configurou nesse Univision License, você não colocou o número de série do equipamento. Então, com isso você garante exclusividade e a segurança do seu projeto. Aquele programa que você criou vai ser única exclusivamente daquela máquina, daquele CLP exclusivo que você cadastrou. Depois você pode retirar isso se você quiser, mas é uma forma de proteção do seu software, aplicativo, da sua máquina. É um recurso muito bacana. e todas essas funcionalidades que eu apresentei aqui e até outras para otimizar o seu processo e facilitar ainda mais na hora de você programar, estão disponíveis no nosso site sem custo algum. Todas elas são para auxiliar realmente o seu processo. São ferramentas que complementam o VisiLogic e você pode estar baixando lá no nosso site sem custo nenhum. Então, agora como eu disse no início, vamos conhecer o software VisiLogic desenvolvendo um programa simples, uma criação básica de telas. Então nós vamos conhecer a ferramenta criando telas, configurando o hardware, programando uma Lodic em Ladder e fazer o download para o CLP. Vamos ver na prática e conferir como é que funciona. Então a gente vai ver de uma forma simples como a gente realiza essas configurações e como o VisiLogic é intuitivo e como a gente foi falando ao longo dessa apresentação. Só um minutinho, deixa eu pegar o software aplicativo aqui. E vamos lá. Então, vou começar aqui pedindo um projeto novo para vocês verem como é a criação desde o início. Carregando aqui só um minutinho. só um minutinho que a tela saiu aqui. Ah, apareceu do outro lado. ok. Um minutinho que ele apareceu aqui do outro lado no meu primeiro monitor e a configuração do hardware ficou só no monitor principal. Mas para a gente configurar o hardware basta clicar nesse menuzinho aqui que é o hardware configuration e ele apresenta a tela para a gente de configuração de hardware. Ele vai mostrar aqui para mim o meu segundo monitor. Deixa eu tentar arrastar para vocês. Ele não está permitindo arrastar para um segundo monitor. Então, eu vou manter aqui mesmo nesse primeiro. Eu selecionei aqui como vocês não puderam ver no primeiro monitor que eu estou selecionando. Ele, só um minuto que o áudio foi perdido também. Acabei de tomar uma notificação aqui do aplicativo. Vou fazer no primeiro monitor para todo mundo conferir aí como que a gente configura o hardware. Só um minutinho. E aí aqui que a gente configura o hardware cada equipamento como eu comentei em hardware configuration. Ele vai carregar aqui a telinha para mim. Só um minutinho. Aqui que a gente configura os modelos do equipamento. Então, seleciono em todos os modelos da linha Vision e Samba, modelos de Snap-in, modelos de expansão de I.O. No meu caso aqui eu tenho o V570 e eu não vou configurar nenhuma expansão nele aqui. Não vou precisar de nenhum I.O. Então, deixo o pinone mesmo, vai ficar vazio. Eu dou um OK e está selecionado aqui o meu equipamento. A minha criação da minha tela aqui. Então, vamos criar de uma maneira simples. Por exemplo, eu quero colocar um tanque. Vamos dizer assim que eu quero colocar um tanque aqui. Vamos supor, um tanque de água. Então, vou selecionar uma cor para ele e vou selecionar uma variável. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é selecionar uma variável. eu vou escolher aqui, por exemplo, uma MI, que é uma variável de 16 bits. Selecionar a MI zero, por exemplo, eu vou chamá-la de nível. Então, vou selecionar aqui a MI e colocar como nível. Ela que vai fazer o controle, o ajuste, de subir e de descer do nível do meu tanque. Eu vou colocar um fundo ali, branco. Beleza? Uma configuração simples aqui, só coloquei a variável para controlar o nível. Vou colocar aqui também um botão, por exemplo, um botão através de uma imagem, para ficar mais amigável, o software. Então, vou colocar uma setinha aqui, por exemplo, uma setinha para cima. Pode ser essa setinha verde aqui mesmo. E vou colocar um touch, que é um botão para fazer o aumento do meu tanque. Então, vou colocar aqui um up, para aumentar o nível do meu tanque. eu posso também, ao invés de selecionar uma nova imagem, eu posso simplesmente dar um ponto para você nessa imagem, desloco o objeto para não colar por cima, porque o software não permite, e já tenho ali a mesma imagem. Então, basta eu vir aqui e fazer o que? E alterar a imagem que eu quero com um botão para baixo, por exemplo. Vou selecionar aqui uma imagem de um botão para baixo, passou aqui. e vou trocar o botão porque um é para cima e o próximo aqui para baixo. Então, MB0 e MB1, variáveis do tipo bit. E eu também quero mostrar o nível aqui, por exemplo, na tela. Vou mostrar em porcentagem a capacidade desse meu tanque, por exemplo. Então, eu já tenho a variável nível lá, eu só quero simplesmente mostrá-la, como a gente já vai configurar ali no tanque, que é MB0. E, como porcentagem é só 3 dígitos, posso alterar aqui a quantidade de dígitos, e vou inserir aqui um símbolo de porcentagem após o dígito. E é possível a gente fazer toda a formatação. Vou mostrar agora com muitos detalhes, mas a gente pode selecionar a cor, como o fundo do botão, do campo numérico que a gente está colocando, a fonte, por exemplo. Então, a gente pode alterar tudo isso daí. Não vou entrar em muitos detalhes agora. Posteriormente, vocês podem estar tirando suas dúvidas também com a gente, com a nossa equipe de suporte. Então, basicamente, eu vou configurar simplesmente para a gente mostrar. Então, selecionar a variável nível, quantidade de dígitos, e mudei a fonte e mudei a fonte ali também. Então, beleza. Então, a nossa porcentagem está aqui. Beleza? Então, aqui está pré-configurada a minha tela. Então, vamos configurar uma lógica agora também. A gente pode clicar nessa escadinha aqui, que é o ladder. Então, vamos colocar aqui as variáveis. Então, por exemplo, o botãozinho para subir de nível, que é o botão up que a gente viu lá na MD0. Então, eu quero que, por exemplo, ele incrementa 1. Vai subir de 1 em 1, representando 1%. Então, eu venho aqui na função de matemática e coloco o incremento ou posso somar 1. Por exemplo, eu poderia fazer isso na minha variável nível. Posso fazer a mesma coisa. Vou ensinar uma função legal para vocês aqui. Vou dar um CTRL C nele. Como eu falei, a gente sempre desloca. Por exemplo, minha lógica aqui eu só vou invertê-la. Então, o que eu preciso fazer aqui? Vou selecionar o botão para baixo e aqui, como está incrementando, eu posso simplesmente clicar nessa opção replace, ladder element e inverter o elemento. Como isso aqui é incremento, eu posso fazer um decremento agora. Então, auxilia aí também bastante na hora de criar. E também, para não dar um estouro, vamos colocar uma lógica de comparador, por exemplo, vamos comparar o nível do tanque. Por exemplo, se o nível do tanque, que é a variável em mi zero, se ele for maior do que 100, por exemplo, vou colocar uma variável com um valor constante aqui, maior que 100%, eu não quero que ele fique passando, mostrando para mim que o meu limite é 100%. Então, vou fazer essa comparação e vou fixar um valor. Se ele passar desse valor, eu simplesmente jogo o valor 100 na minha variável de nível, que é a variável zero. Eu forço esse valor, eu não deixo passar de 100. E aqui, eu posso fazer a mesma coisa, como eu mostrei para vocês ali em cima, um ctrl-c e um ctrl-v. Só que agora aqui não é maior, aqui vai ser menor. Então, se ele for menor, aqui, zero, no caso, para não ficar um valor negativo ali no nosso tanque. Eu forço aqui e jogo o valor zero para mi zero. Então, basicamente, está criada a nossa lógica. Reparem que as mesmas variáveis que eu utilizei lá na tela, eu coloquei aqui no ladder, você não precisa ficar fazendo nenhum tipo de protocolo para comunicar a sua H&M. Ela é integrada, a mesma variável que você usa no ladder é a mesma que você usa aqui. Então, vamos aí fazer o download para o CLP. Eu vou aqui na aba Connection, clico em Communication e iOS e aqui eu tenho que checar a comunicação com o meu equipamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na última aba, que é a aba de nome USB Installation, se o seu equipamento tiver USB, se ele só tiver o 232, também do mesmo jeito, só vem aqui em Open Device Manager, ele vai abrir para a gente o gerenciador de dispositivos do nosso computador e a gente vem aqui em Portas com ILPT e eu vejo qual foi a porta que o meu conversor pegou, o meu CLP pegou, utilizando um cabinho para converter USB para 232 para comunicar com o equipamento e ele pegou a minha com 4. Então, basta eu voltar aqui na primeira aba, selecionar a minha com 4, coloquei aqui o body rate no máximo que essa linha permite, e vou clicar aqui em Get OPLC Information, aqui ele preencheu esses dados aqui com o modelo, a revisão do hardware e o S-Verso, então eu sei que ele está comunicando, então ele está pronto para fazer um download. Se por acaso ele não tivesse comunicado, ele ia me gerar um erro aqui e aí teria que checar as comunicações. Então, aqui já está funcionando, vou selecionar o download, ele tem 4 tipos de download, também não vou entrar nesse mérito agora, vou fazer esse segundo aqui que é mais rápido, ele vai dar um reset no CLP assim que ele terminar, agora ele vai compilar o projeto, e ao longo das mensagens ele vai te dando uns alertas para você, também não vou entrar nesse detalhe agora, vou continuar aqui, e aqui ele menciona para a gente que esse tipo de download não pode ser feito o upload, como eu falei, ele tem 4 opções de download, uma permite o upload, as demais não, então depois vocês podem estar vendo isso aí também no real, para tirar nossas dúvidas com a gente, mas essa opção não permite fazer o upload, então se eu quiser puxar o programa, eu não vou conseguir depois, mas não é a intenção agora, então ao longo do processo ele vai fazendo o download, vai dando alguns avisos para a gente, a gente pode ir acompanhando também ali, pelo compilador dele, fazer o download até não vai ser demorado, porque ele não tem muita coisa, então assim, quanto mais tela você tiver, quanto mais elementos gráficos você tiver, mais lógica, mais demorado vai ser o seu download, eu estou utilizando aqui uma comunicação serial, está na velocidade máxima de 115 a 200, numa comunicação internet seria mais rápida até o download, mas como é um download simples, seria um programinha pequeno, não vai demorar tanto assim, então eu optei por fazer serialmente mesmo, até porque é mais simples para vocês que estão começando a mexer com a plataforma, é uma comunicação bem mais simples, com o USB seria a mesma coisa, ele pega também uma com lá, independente se você está usando conversor ou não, ele pega uma porta com, então basta você olhar qual que é a porta com, selecionar e dar o get lá que ele vai estar comunicando, ele está terminando aqui o download, ao menos um minutinho, o download foi finalizado, então eu queria mostrar para vocês aqui, duas coisas, então primeiro, eu consigo monitorar online, o meu software, está carregando aqui, já vai ficar vermelho aqui, já se a linha ficou vermelha, eu consigo ver os valores, então se eu apertar o botão na tela, ele vai incrementar ou decrementar, eu estou apertando aqui fisicamente, vocês estão vendo que estão mudando os valores, o nível do meu tanque ali, mas também tem um acesso de um remote access, para você visualizar a tela do equipamento, é um atalho bem bacana, se você não estiver na frente do equipamento também, através do próprio VisiLogic, tem esse atalho, sem necessidade de você estar utilizando o próprio remote, tem esse atalho simples aqui, então por exemplo, aqui eu estou visualizando a tela do equipamento, posso inclusive aumentar o tamanho dessa tela aí, deixar um pouquinho maior aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, então esse aqui é o programinha que a gente acabou de descarregar, isso aqui não é um simulador, só lembrando, isso aqui é simplesmente, ele está visualizando a tela do CLP, a gente está em modo online, então se eu não estivesse com o CLP aqui, não conseguiria visualizar essa tela, só para ficar claro aí, não é um simulador, mas é uma coisa, uma ferramenta muito útil, para a gente monitorar a tela do CLP, se a gente não estiver na frente dele, a gente pode acionar inclusive, então eu vou apertando o botão lá, vocês vão ver que o botão aqui, ele vai aumentando, está pouquinho ali, porque eu coloquei de 1 em 1, mas eu vou até clicar aqui na tela, para ser um pouquinho mais rápido, vocês vão ver que vai aumentar, diminuir, ele está bem devagarzinho, porque ele está de 1 em 1, mas é um recurso bem interessante, ajuda bastante na hora de desenvolver, um aplicativo de monitorar o processo, ok? deixa eu encerrar aqui, o modo online, ok? deixa eu voltar, para a apresentação, só um minutinho, ok? voltamos aí para a apresentação, então pessoal, vocês viram que a gente consegue construir um programa aí de maneira bem simples, não tem segredo nenhum ali, para a gente configurar uma tela, para a gente colocar um elemento na tela, linkar com o ladder, monitorar isso, inclusive online, descarregar no CLP, não tem dificuldade nenhuma, é um programa bem intuitivo, um programa gratuito, bem simples de mexer, você tem um conhecimento básico, de automação, de linguagem ladder, você consegue desenvolver o seu programa, desenvolver suas lógicas, e as demais dúvidas que vocês foram tendo, entrem em contato com a gente também, então, antes da gente finalizar aqui, eu só gostaria de lembrá-los, esse aqui é um webinar, que faz parte de uma série, que a gente está realizando, ao longo desses meses, onde muitos de vocês, assim como nós, estamos trabalhando de casa, devido a essa pandemia, que nós estamos enfrentando, esse aqui, sanitário mundial, então, se inscrevam lá nos webinars, está disponível no nosso site, o link está lá, então, fiquem acompanhando aí, e fiquem por dentro das novidades, tem um probleminha no áudio aí, mas eu estava comentando, que basta se inscrever, no nosso site, acompanhar e monitorar lá, e nós estamos realizando, uma série de webinars, então se inscrevam lá, então, eu vou responder algumas perguntas aí, que vocês deixaram no campo de comentário, vou dedicar um tempinho aí para elas, então, referente a dúvida de Vizilogic, linha Viz, Samba, criação do projeto ali, que eu acabei de criar, então, pode deixar suas dúvidas ali, no campo de perguntas, e eu estou deixando também o contato da Call aí, da área de suporte técnico, de engenharia de aplicação e de vendas, então, tendo dúvidas aí, entrem em contato com a gente, a gente vai ter o prazer aí de atender vocês, ok? Então, vamos para as perguntas aí, só um minutinho, deixa eu ver, vou ver o que vocês mandaram aqui, vamos lá, Vizilogic pediu uma licença quando eu instalei, ela dura 30 dias? Não, não, na verdade é o seguinte, essa licença tem essa validade, sim, de 30 dias, porém, basta você colocar, fazer os seus dados cadastrais lá, colocar o seu nome, a sua empresa, e seu e-mail, o seu e-mail válido lá, ele vai te mandar automaticamente, quando você tiver acesso à internet, ele vai te mandar automaticamente, uma chave serial, para você inserir no software, daí você pode usar à vontade, Vizilogic, assim como as outras ferramentas, que foram apresentadas ao longo dessa apresentação, ao longo desse webinar, desculpa, não tem nenhum custo, para você, então, é só simplesmente um cadastro, e é pedido para você, na hora que você instala o software, ok? Então, deixa eu ver, uma outra pergunta aqui, só um minutinho, consigo, inserir fórmulas matemática, sim, o Vizilogic, eu fiz ali, só uma comparação, e um incremento ali, no software, para mostrar para vocês, uma coisa simples, mas ele tem muitos recursos, para facilitar, tanto blocos de soma, subtração, divisão, multiplicação, como também tem um bloco de fórmula, se você prefere trabalhar com fórmulas matemática, até para facilitar o processo, ele tem esse bloco sim, tem esse recurso sim, tá? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, como criar um alarme, do tipo banner? O Vizilogic, tá? Ele tem uma ferramenta, ele tem uma, é, uma ferramenta de alarme, tá? Que ela já é pronta para isso, já está pronta ali para você, já é pré-definida, né? É só, basta você configurar as suas variáveis, tipo bit, tipo analógico, né? Que você quer criar o seu alarme, tá? E ele já tem esse recurso, com essas telas prontas, tá? Você pode criar também, manualmente, suas telas de alarme, individualizadas, que você quiser, mas essa ferramenta do Vizilogic, ela é muito útil, tá? E assim que o alarme é acionado, ele é exibido, essa tela em forma de banner, Para você, ele pega a tela toda ali, ele chama essa tela de alarme, e você consegue montar histórico, né? Fazer todo o controle desse alarme, tá? É, vamos para outra pergunta aqui, deixa eu filmar aí, sempre com dúvidas ao nosso tema, tá, pessoal? Então, eu estou vendo uma aqui, bem bacana, ó, se eu tiver um programa, em um modelo de CLP, consigo converter para outro? Sim, tá, é possível você fazer isso, sempre que a gente trabalha com equipamentos de, modelos diferentes de equipamentos, né, sendo da linha Samba ou linha Vizil, você tem a diferença aí das telas, tá? O Ladder, ele é sempre o mesmo, tá, o que vai variar aí de equipamento para equipamento, é a sua capacidade de memória, então, consequentemente aí, o Samba, ele tem um número menor de, por exemplo, de MIs, do que um V350, por exemplo, tá? Então, dependendo se você estiver utilizando todas as memórias, você vai ter que fazer uma equivalência, né, você sabe que vai ser diferente ali, e as telas, você tem que ficar atento com o tamanho da tela, tá? Geralmente, o que você não consegue converter é a tela, somente nesse LPs com resoluções similares ali, né, então, por exemplo, você converter um Samba de 4.3, um V430, tá, um V350 com 580, que tem a mesma resolução ali, tá? Agora, você pegar uma tela de um V1210, que ele jogar no V350, você não consegue fazer isso, tem que refazer, tá? O contrário, você consegue, de uma pequena para uma grande, você consegue, só precisa reajustar, né, mas, o contrário, ele não converte, tá? Mas o ladder, o protocolo de comunicação, e as aliáveis, como eu comentei, estando dentro, né, da compatibilidade ali, da quantidade, atende sim, tranquilamente, Então, essa conversão é possível, inclusive, ele tem uma forma automática, também, de você converter, é, esses LPs monocromáticos, para a linha colorida, tá? É uma opção que você consegue fazer essa conversão, e, óbvio, as telas, você vai ter que dar uma mexida mesmo, porque você está em uma linha monocromática, migrando para uma colorida, mas, é possível também, essa ferramenta, tá? Esse recurso, é possível também, ok? Deixa eu conferir outra aqui, é, essa série de HM, possui Ethernet, para acesso remoto, em qualquer ponto, de uma rede? É, sim, tá, Tanto a linha Samba, quanto a linha Vision, aí, você consegue colocar uma porta Ethernet nela, tá? Então, você pode fazer acesso remoto, tá? Dando configurado, pré-configurado na rede, você acessa aí, de qualquer lugar, de qualquer ponto, que você pré-configurou, né? Que você tinha, pré-determinado, tá? É, vamos lá, só outra, uma outra pergunta aqui, tem bastante perguntas, tá, pessoal? Então, provavelmente, vou ter que responder algumas, para vocês aí, por e-mail, tá? Mas, eu vou, vou tirando aqui, as mais, sucientas aqui, até mais interessantes, tá? Vamos conferir outra aqui, ó, Samba tem configuração, para comunicar com CLP, de outra marca? Sim, tá, através de protocolos, de comunicação, tá? Samba aí, tem Modbus, tem CanOpen, com a porta, através da porta CanBus, ali, tá? Tem FB protocol, para você comunicar, FJ1939, tá? Toda a linha, Samba, quanto o Vision, tem uma série de protocolos, ali, para você configurar, aí, comunicação, com N equipamentos, aí, de mercado, mais um aqui, deixa eu conferir, vamos lá, temos aqui, até que é bem grande, né? Deixa eu tentar dar uma resumida aqui, trabalho de equipamento, tem interesse nessa plataforma, para pequenas e médias empresas, qual seria o contato apropriado, para tratar esse meu caso, assim como a sua aplicação, uma coisa mais específica, tá? Estou vendo aqui, que é uma coisa até, vai ter que ser mais dedicada, no seu caso, aqui, se está com esse interesse, faz o seguinte, tem o nosso contato de vendas, tá? Nosso contato de aplicação, nosso contato comercial, entra em contato com a gente, por e-mail, a gente te retorna, através de e-mail, e ligação, e a gente entra em contato com você, e a gente debate, sobre o seu projeto, tá? Sobre a sua aplicação, sobre a sua necessidade, tá? Isso é o nosso trabalho, inclusive, que a gente tem que fazer com você, então, está disponível aí, a gente está prestando todo o atendimento, que você precisar, tá? Então, entre em contato com a gente aí, e a gente vai te ajudar, da melhor maneira possível, tá? Com o melhor equipamento aí, no mais baixo custo, e atendendo a sua necessidade, ok? Bom, pessoal, as demais perguntas, que eu estou vendo que tem bastante aqui, eu vou, eu vou, posso responder para vocês aí, por e-mail, posteriormente, tá? Então, fiquem tranquilos, que elas serão respondidas, ok? Então, gostaria de agradecer aí, a participação de todos, tá? Espero que tenha sido, bem útil esse webinar para vocês, tá? Se vocês tenham gostado, e, então, fiquem atentos aí, sempre às novidades do nosso site, tá? A gente está realizando aí, uma série de webinars, tá? Então, é só ir lá, fazer a inscrição, e acompanhar, tá? Então, obrigado aí, pela participação de todos, e, até o próximo.